E aí galera que está assistindo o vídeo de bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada que no seu horário que você está assistindo o vídeo Então galera, o título desse vídeo é como economizar a bateria do seu celular Mas indiferenciado só vai dar certo esse método no celular Moto G6, Moto G6 Play e Moto G6 Plus E também alguns Android Samsung e alguns Android LG Então o primeiro passo é você estar vindo em configurar E em alguns lados está a configuração, aí você vem em rede e internet Clique aqui no Wi-Fi E logo aqui embaixo tem o nome Configuração de verificação Você clique E aqui vai estar assim galera, de fabricação vai estar ativado Você desativa essa opção Por causa de que? Por causa que ela consome mais ou menos em cerca de 30% da sua bateria Por exemplo, se você estiver em 100% Seu celular demora a descarregar mais ou menos umas 10 horas para descarregar Ele vai estar descarregando o que? 7 horas Então galera, é muito descomplicado esse negócio do aparelho Android Você tem que desativar aquela parte lá do Wi-Fi E também o segundo passo é você estar vindo em tela E está desativando esse brilho adaptável Desative galera E aqui, pera aí, eu vou estar... Aí Aqui você também, modo ocioso Não deixe acima de 10 minutos, de 3 minutos não galera Deixa em 15 segundos Para sua tela estar meio que apagando mais cedo Depois e após você ter mexido no seu celular E aqui O quarto Passa Você estar vindo em usuários de conta E vir embaixo Aqui vai estar ativado E logo embaixo que é sincronizado Dados automaticamente Esse Permite que os apps atualizem os dados automaticamente Então ela desative Por causa que É uma opção básica e chata Que fica otimizando os seus aplicativos Em vez de estar É... É diminuindo a bateria Porque quando otimiza É um nome que meio que tem um significado De estar É... Diminuindo o... O cotidiano do aplicativo Diminuindo a bateria Mas É mentira isso aqui galera É que não acontece isso A verdade A real é que Isso aqui foi gastando muita bateria E o quinto e último Que é o principal de tudo Você vem Clica em bateria E você Em gerenciamento de energia Economia de bateria Você clica Em Economia de bateria E você está economizando galera É muito muito mais A bateria Aqui No meu celular Está marcando Cadê E modo de UV Que pode descarregar É... Daqui 12 horas Ele vai estar descarregando Daqui 12 horas Mas No certo galera Se eu estar tirando a aba aqui Você vai estar tirando a aba Vai estar durando a partir De mais de 18 horas Ou um dia e meio galera Se você fazer do método Do mesmo jeito Que eu fiz aqui O seu celular Estará durando mais ou menos Um dia inteiro galera Você pode ver a minha Pode ver o filme Pode mexer no Whatsapp No Youtube E etc De grande Em todos os aplicativos Que você tiver no seu celular galera Olha aqui que eu tenho Vários aplicativos Free Fire Shadow Fight Metal Magic Playback 8 Colorhawk Reverse Magic Tire C Z3 E pode ver Galera Eu tenho vários aplicativos Aqui galera E isso consome É... Muito espaço No armazenamento do celular E isso podia o que? Descarregar meu celular Rapidamente Mas descarrega por causa do que? Porque eu fiz esse procedimento E isso Dá certo Então faz do mesmo jeito Que eu fiz isso aí Para estar dando certo E aqui uma coisa Muito especial né Que para estar ajudando O meu canal né É um ato Muito simples Você vem aqui no Youtube E pesquisa pelo nome É... Sasuke Kale Que é o nome do meu Meu canal E... Inscreva galera Nele aí E deixe seu like É o primeiro aqui Sasuke Kale Animes Filme A barra F É galera Você entra aqui Nele aqui ó E vai ver O que você Primeiro que vai ver É isso aqui É a Skleet É uma música muito top Galera Muito massa Aí vai Deixe seu like aqui ó Clica aí Deixe seu like Olha lá Skleet White Life É... Esse criador aqui Que criou esse vídeo Galera Ele aí Se chama Skleet Também inscreve no canal dele Galera É Skleet Band Você clica aqui Pesquise ó Que é muito mais fácil É Band É Skleet Band Você vem aqui galera E se inscreve Esse cara aqui É o... O cara que Tipo assim Tem as melhores músicas No mundo completo Galera E tem mais de trilhões De visualização É um cara muito massa Deixe seu like lá Vai lá Nele lá Inscreva-se E o verdadeiro vídeo dele É esse daí ó Que eu coloquei aqui Então deixe seu like E inscreva galera Então muito obrigado Pela compreensão De todos vocês aí E valeu galera Tchau 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 Tchau